Música A Associação Mata Ciliar, ela mantém o centro de reabilitação de animais silvestres. Então são cerca de mil animais que nós mantemos para atender um processo de reabilitação e posterior soltura. Só que muitos já não tem como voltar ao habitat natural e permanecem na associação até que a gente consiga uma destinação melhor daquela que a gente pode oferecer. Nós recebemos todos os dias animais deteriorados mesmo, eles chegam bem mal, de choque elétrico, maus tratos, queimadas e atropelamentos, que inclusive a gente vê que cresceu bastante nos últimos anos e é o que eu mais recebo nos últimos dias, que é o exemplo dessa coruja orelhuda aqui, que ela colidiu de frente com o caminhão na Anhanguera e o motorista ele parou no acostamento, reservou ela no acostamento e chamou uma ajuda. Com a parceria da Ampara Animal e 100% Animal, nós lançamos uma campanha de arrecadação para a construção de seis recintos para essas 16 onças que estão em cativeiro e que não devem mais voltar à vida livre. Então a ideia é construir seis recintos mais adequados e que essas onças que representam todas as outras que ainda têm possibilidade de retornar à vida livre, para que elas vivam melhor, tenham um melhor bem-estar com um recinto mais apropriado. E a space.